Aí estão vocês! Eu estava esperando vocês! Atenção, porque hoje vai ser um magiconífico dia! Puxa vida! Do que será que a gente vai brincar hoje? Então vamos lá, pessoal! Vamos descobrir! Balance os braços sem parar, com o Teatro 3 e nós vamos brincar! Conte comigo! Um, dois, três! Brinque comigo! Olá, pessoal! Venha brincar também! Eu vou! Venha brincar aqui comigo! Vamos jogar nos divertir! Cantar, brincar, olhar, sorrir! Venha se divertir também! Vai ser super divertido! Venha brincar, se divertir! Estou tão ansioso! Tem você aqui com a gente! Vai ser maravilhoso! Todo mundo agora! Venha pra ser feliz também! Vamos brincar na Vila Santa! Brinque comigo! Tudo bem? Está na hora da ginástica do Enio! Querem brincar comigo? Sim! Legal! Bom, na ginástica do Enio a gente só trabalha uma parte do corpo de cada vez! E vocês têm que adivinhar que parte nós vamos mexer hoje! Mas eu vou dar umas dicas, certo? Certo! Tá bom! Lá vão as dicas! Essa parte do corpo fica no nosso rosto, a gente tem só um e ele sente muito, muito, muito cheiro! Vocês sabem o que é? O nariz! É! É o nosso nariz! Nós vamos fazer uns exercícios de nariz! Mas não vamos fazer isso sozinhos, de jeito nenhum! Nós temos um especialista aqui! Pode entrar, especialista de nariz! Tudo bem? Que bom ver você! Agora, nosso amigo vai ensinar a gente como exercitar o nariz! Primeiro, vocês vão ter que mexer o nariz! É assim que ele mexe! Mas se vocês não conseguirem mexer o nariz desse jeito, vocês também podem usar o dedo assim! Mexe, 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 mexe! Ah, vocês estão de parabéns! Agora, vocês também têm que mandar o ar para dentro do nariz desse jeito! Uhum! E têm que mandar o ar para fora do nariz! Assim! Então, respirem com a gente! Vamos lá! Dentro! Fora! Dentro! E fora! Muito bem! Vocês são muito bons nessa coisa de respirar! Então, vamos tentar cheirar! Tudo bem? Assim! É isso mesmo! Vamos lá! Cheirem com a gente! Prontos? Oh, é assim mesmo que se cheira! Agora, por último, a gente vai roncar! Assim! Legal, pessoal! Vamos roncar desse jeito! Isso é que é um ronco legal! Então, agora que treinamos, vamos fazer ginástica! E aí, meninas! E aí, meninos! Está na hora de treinar o nariz! Hora de ginástica! Vamos trabalhar! É! Trabalhar o nariz! Peguem ar pelo nariz! Soltem o ar pelo nariz! Peguem o ar pelo nariz! Soltem o ar pelo nariz! Muito bom! Agora, mexe, mexe, mexe! 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 Agora, cheira, cheira! E ronca, ronca, ronca! Cheira, cheira, cheira! E ronca, ronca, ronca! Pariu! Ah, muito bom! Isso foi demais! Quero fazer outra vez! Vocês querem também? Sim! Tudo bem! Então vamos à nossa ginástica de novo! Peguem ar pelo nariz Soltem o ar pelo nariz Peguem o ar pelo nariz Soltem o ar pelo nariz Muito bom! Agora mexe, mexe, mexe 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 Agora cheira, cheira E rouca, rouca, rouca Cheira, cheira, cheira E rouca, rouca, rouca Parou! Nossa! Toda essa ginástica acabou deixando meu nariz cansado O de vocês também está? Sim! Acho que o nariz merece um descanso Durma bem, nariz Uaba, 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 uaba Uaba, uaba, uaba Oi, tudo bem? Vocês sabem por que eu estou pulando e falando? Uaba, uaba? Não! Por quê? Por quê? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira incrível de seguir no líder É antiga, mas é boa E faz tempo que eu quero ser o líder É, e vocês só precisam me seguir em tudo Então façam como eu Vocês vão pular e falar uaba, uaba Igual o seu amigo Groover aqui Vamos lá Muito bom! Acho que vocês pegaram Uaba, uaba, uaba Ah, ah, isso é super legal Acho que eu vou fazer uaba mais um pouquinho Uaba, uaba, uaba Uaba, uaba, uaba Beto, Beto, quer brincar de uma coisa? Shhh, eu estou lendo, Enio Ah, eu estou vendo, Beto Na verdade, você está lendo sobre pombos E com certeza adora pombos, não é, Beto? Uhum É, eu sei, é verdade, é Mas o que eu queria dizer, Beto O que eu queria dizer mesmo É que os pombos são os pássaros de que você mais gosta em todo o mundo Não é verdade, meu velho amigo? É É, é por isso que eu estou meio surpreso de você não querer parar a leitura Para brincar de sequência de pombos Sequência de pombos? É Você disse sequência de pombos? Ah, mas é claro que eu quero jogar isso Saudações, amigos pombos Olá, Beto Olá, Beto, olá, olá Olá, olá, olá para vocês também Ah, qual vai ser a sequência de pombos de hoje? Vamos lá, vamos lá Vermelho, vermelho Azul, azul Vermelho, vermelho Azul, azul Vermelho, vermelho Qual par de pombos vem depois dessa sequência? Isso não é nada fácil Verde, verde Tente de novo Tente de novo Vamos ver a sequência mais uma vez, tá bom? Vermelho, vermelho Azul, azul Vermelho, vermelho Azul, azul Vermelho, vermelho O que vem depois? Azul, azul Viva Conseguimos Vamos ver a sequência de pombos do começo Vamos lá, pessoal Vermelho, vermelho Azul, azul Vermelho, vermelho Azul, azul Vermelho, vermelho Azul Vermelho, vermelho Azul Azul Seqüência Seqüência Tchau, tchau Até a próxima, Berto Tchau Quando nós dissermos brinquem comigo Vocês dizem Sésamo Brinquem comigo Sésamo Brinquem comigo Sésamo Brinquem comigo Sésamo Olá, pessoal Uau Sou eu, seu velho amigo Groover Estão todos prontos para cantar e dançar comigo? Sim Maravilha Porque hoje nós vamos brincar de um jogo clássico que não envelhece Seguir o líder Você disse seguir o líder? Eu adoro essa brincadeira Eu também Nós podemos brincar também? Ah, é claro, podemos brincar todos juntos É, e vocês também Eu vou ser o líder e vocês todos vão me seguir Tá bom Façam o mesmo que eu, tá bom? Tá bom Vamos todos te seguir, Groover Maravilha É Música Vamos todos nós seguir o líder E vocês me seguem também Com os braços a esticar Vamos esticar A cabeça vou virar Vamos virar Assim vocês vão ser como eu É Legal, tô fazendo isso É isso aí Vamos todos nós seguir o líder E vocês me seguem também E é hora de pular Hora de pular E depois vou rodar Hora de rodar Assim vocês vão ser como eu Isso, continue em seguida E meu olho eu vou cobrir Olho cobrir Uma mão vai pro nariz Mão no nariz E mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mãos até os pés Mãos até os pés Meço os braços pra cantar Os braços pra cantar Agora eu mexo todo o corpo Vou mexer o corpo E vocês vão ser como eu Certo, pra terminar Vamos, 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 vamos Vamos todos nós seguir o líder E vocês me seguem também E é hora de acionar Tchau, tchau Obrigado por brincar Nós gostamos de brincar Assim vocês vão ser como eu Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês não precisam mais fazer o mesmo que eu Vocês não precisam mais fazer o mesmo que eu A brincadeira acabou, chama A brincadeira acabou, chega Para de me seguir Vem de comigo Oh, Luquilu, cadê você? Estou aqui, na porta Puxa vida, que susto Bom, nesse caso então Espelho, espelho, aí na porta Queremos saber o que vem agora Oh, é pra já Quando eu deito pra dormir Vejo coisas que só eu posso ver Vamos dormir O quê? Se prepare, vamos voar Isso Aventuras Quando a cama dança eu vou viver Figuras vão aparecer Olha os camadinhos Vou viajar, eu vou viver Aventuras Vocês têm que estar por perto Pra viver com Enio e Beto Suas grandes aventuras As grandes aventuras de Enio e Beto Ei, Beto, não é incrível sermos detetives? Seria melhor ainda se a gente tivesse um mistério pra solucionar Ahá Pode entrar Olá, o meu nome é Verônica Carneirosa Onde eu encontro os mundialmente famosos detetives de pato Bem aqui Em que podemos ajudá-la, senhorita Carneirosa? Eu estou aqui por causa de um amigo muito estranho Fale mais O nome dele é Maltês E ele alega ser um pato Maltês Realmente parece um pato É E ele anda como um pato também Mas nunca, nunca faz Quack Preciso descobrir o que ele é de verdade E queria que vocês investigassem Detetives de pato em ação Me encontrem no Jardim dos Carneiros O Maltês gosta de ficar no lago Mas não quero que ele saiba que contratei detetives Precisarão de um disfarce Pode deixar com a gente Tchauzinho Maltês, quero que você conheça meus primos de outra cidade Prazer em conhecê-lo, Maltês Enchanté Ah, primo Enio Eu quero falar com você Claro, primo Beto Com licença, Maltês Esse Maltês é um pato muito estranho Ele nunca faz quack O que foi, patinho? Ótima ideia O meu patinho está dizendo que se ele for um pato de verdade Ele vai fazer quack quando nadar Mas como vamos fazer o Maltês nadar? Já sei Pule no lago, Beto Ah, não, eu não gosto de água fria Malte! Ajude o primo Beto! Ainda não ouvi nenhum quack Isso é seu, primo Beto Você parece ter perdido as orelhas Esses primos são muito estranhos Agora, se me dão licença, tenho que voar Até mais! E assim ele parte misteriosamente todas as tardes Vamos chegar ao fundo disso Lá está ele Espere Enio, acho que tem alguém nos seguindo Estou ouvindo passos Beto, esses passos são nossos Nós é que estamos andando Maltês? Oh, não, ele sumiu O que nós vamos fazer? O meu patinho disse para ficarmos de ouvidos abertos Está aparecendo a voz dele E está vindo daqui Saiam já da minha casa! Acho que não era o Maltês Escutou isso? Ande mais devagar Agora mais depressa Vamos descer um pouco Alguém com certeza está nos seguindo Tudo bem, pode aparecer Senhorita Carneirosa Estava muito curiosa para ficar em casa esperando O que foi isso? Parece um assobio E está vindo daquela porta Bom, Patos não é assobio Então sabemos que não pode ser o... Maltês! Senhorita Carneirosa O que você está fazendo aqui? Eu tenho um segredo para confessar E qual é? Ah, eu não sou um pato maltês Eu sou um pato assobiador de barriga preta Um pato assobiador de barriga preta? E por que você não me disse antes? Fiquei com medo que você risse de mim por eu não saber fazer quack Rir de você? Nunca! Eu sempre serei sua amiga Mesmo sem você fazer quack Além do mais, eu adoro assobiar Pena que eu não sei como fazer É fácil É só juntar as duas partes do bico e soprar Tente com isso Bem, Maltês Você não vai mais precisar esconder seu assobio E que tal comemorarmos assobiando um pouquinho? Boa noite, Beto Boa noite, Enio É hora de outro Grito de torcida! Uhul! Prontos? Tá bom Vamos gritar Vamos vibrar O que vem agora é só esperar Uhul! O Moury, uma ovelha tem Yo, Moury, uma ovelha tem Peluda ela é também Vai, Moury! E bons amigos eles são E gostam de animação Vai, Moury! E juntos pra escola vão brincar, rodar, jogar Vai, Moury! Yo, e é gostoso de se ver A ovelhinha e seu amigão, o monstro Moury, 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 Moury! O Moury, uma ovelha tem Vai, Moury! O Moury, uma ovelha tem O Moury, uma ovelha tem Puxa vida! Onde estará minha ovelhinha? Ovelhinha! Ovelhinha! Oi, ovelhinha! Olá, Moury! E pra que escola nós vamos hoje? Ah! O que é isso? Um pincel! Certo, é um pincel! E pra que serve um pincel? Pra pisar! É mesmo? Ei, acho que já sei pra que escola a gente vai Nós vamos pra... Escola de Arte! São os artistas! E aí, Ellen, o que você mais gosta em Arte? O que eu mais gosto é pegar uma coisa de dentro da minha cabeça e compartilhar isso com os outros Quer dizer que você abre a cabeça e mostra o que tem dentro, isso é arte? Mais ou menos é pegar um desenho do seu cérebro e aí colocar isso no papel Eu quero que vocês peguem o giz pastel e desenhem um peixe do jeito que quiserem O que é giz pastel? O giz pastel parece um lápis de cera, mas ele parece um pincel na hora de usar Que outras coisas você gosta de desenhar? Borboletas Eu gosto de hipopótamo Veja só esse peixe, é um peixe de caverna Que legal! Cada um pegue um pincel e agora vocês vão pintar em cima do que vocês já desenharam Como vai fazer pra pintar? Hum, vou pegar essa tinta, o pincel, aí vou pegar a água e colocar o pincel dentro Mesmo? Eu vou usar azul Que outro tipo de coisa vocês usam em Arte? Nós temos colagem E o que é colagem? Colagem é quando você pega vários tipos diferentes de papel e aí coloca um em cima do outro pra formar desenhos Ei, o que você tem nessa roda aí? Nós temos um pedaço de argila E o que fazem com a argila? A gente molda e faz uma porção de coisas Do que a argila é feita? A argila vem da terra Então ela é como barro? É, são partículas de pedra E que tipo de ferramentas vocês usam pra trabalhar com argila? Bom, a gente precisa usar as mãos e os dedos um montão Que legal! Eu adoro fazer beleca! Você gosta de fazer beleca também? Aham O que foi isso que eu fiz, hein? Nós vamos fazer um vazinho Não, dá pra fazer um vaso usando essa argila? Ah, dá Vamos lá, deixa eu ver como funciona Bom, você precisa usar os pés pra mexer a roda assim Oh, ela tá girando, hein? E eu vou trazer a argila pra cima em linha reta e depois vou arrumar a base Depois você dá fim na argila que sobrou assim Ah, legal! E temos um vaso Muito bom! Bom, vamos fazer o rosto de alguém que gostamos Vamos lá, presta atenção Legal? E vocês vão usar a imaginação, tá bom? Caramba! Deixa eu ver o seu gosto Gostei Vamos começar a colocar as partes do rosto Como os olhos, o nariz, a boca e as orelhas E pra que serve essa ferramenta na sua mão? Isso faz buraquinhos e linhas Oh, o que está fazendo? Você Está me fazendo? É Puxa vida! Oh, veja só o desenho que eu fiz da ovelhinha Adorei a escola de arte É incrível Até a próxima escola Até mais Tchau! Ah, ah, fiquem essa escultura aí É hora de ir e de acabar Mas depois tem Mas vamos voltar pra brincar E aí E aí Tchau.